São procurados pela polícia os criminosos que mataram uma pessoa na região Nordeste Mineiro. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no meio da rua, na cidade de Virgem da Lapa. O Fantônio Pesso está chegando com detalhes repercutindo esse caso para a gente. Fantônio, por favor, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom, Nicomédias, a polícia está à procura dos dois suspeitos que mataram o José Valmir Silva Pinheiro dos Santos, de 48 anos, com disparos de arma de fogo. Segundo informações, José Valmir estava em uma rua, na área central de Virgem da Lapa, no final da tarde, quando dois homens chegaram e perguntaram para ele. Ô, cidadão, você já se recuperou das facadas? Ele respondeu que sim. Espontaneamente, ele respondeu que sim, que ficaram apenas alguns hematomas. E, em seguida, uma das pessoas que estava na motocicleta sacou a arma e atirou. E, com isso, produziu a vítima, tirou a vida do José Valmir. Em seguida, os dois homens fugiram. Até agora, não foram encontrados. E aí, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar se uniram para poder fazer aquela coleta de informações. Descobriram que os ferimentos do José Valmir foi provocados por conta do desentendimento dele com uma pessoa da família, com quem ele tinha, uma pessoa mais distante, com quem ele não tinha bom relacionamento. E continuaram a procurar mais pessoas envolvidas ou que pudessem ter interesse na morte do José Valmir. E, no final das primeiras investigações, Nicomédias, conjuntos da Polícia Civil e da Polícia Militar, não foi possível identificar suspeitos ou a motivação do crime. Então, Nicomédias, vamos colocar o Coriol para cantar? Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Para ajudar a polícia, a equipe lá do delegado Ciro Roldão, conseguir identificar quem são essas pessoas envolvidas no assassinato do José Valmir, na cidade de Virgem da Lapa, pacata cidade de Virgem da Lapa, para esclarecer essa situação. O que aconteceu? Quem tinha interesse na morte dele? Então, vamos colocar o Coriol para cantar, Nicomédias. Sim, Fantônio. Coloca aí, Gabigol. Coriol para cantar, 181. E o disco denuncia, quem tiver informação, passar tudo para as forças de segurança. Também através do 190. Obrigado, viu, Fantônio Pesco.